Estação TJ informa. Quando uma criança recebe um presente, ela agradece com um sorriso. E quando dezenas de crianças recebem esse tipo de carinho? São milhares de sorrisos. Esse é o principal objetivo da campanha Criança Ribeirinha. Levar muita alegria por meio do projeto Ribeirinho Cidadão, que neste ano vai percorrer 18 municípios em Mato Grosso por estradas de terra e água. De 28 de fevereiro a 22 de março. Levando vários serviços de cidadania e da justiça. Todos os brinquedos entregues durante os atendimentos do Ribeirinho Cidadão são arrecadados por doações. Alex Rabelo é um dos doadores. Ele esteve pessoalmente na sede do Tribunal de Justiça para entregar uma caixa com dezenas de brinquedos. Eu fico muito feliz, até por saber que a gente vai conseguir levar um pouco de alegria, um pouco de brinquedo. Eu trouxe um pouco de calçado também, né? Então eu acredito que pelo bom trabalho que vocês já executam vai ser bem entregue, as crianças vão ficar felizes. E fazer o ato de solidariedade eu acho que é extremamente importante e válido para que todos tenham essa oportunidade de também fazer. Para as doações, são aceitos brinquedos novos ou valor em dinheiro. Outras informações, como dados bancários, entre em contato pelo telefone 65984215806. Com informações, Helene Coimbra.